Aquele do caranguejo lá é maneirinho, mas tá travando, mano. O meu mouse aqui, meu mousepad tá todo suado, mano. Tá travando. O maluco tá dando a boa sozinho, mano. Tá dando a boa ninguém, mano, olha. Tá rodando no mapa sozinho. Acho que esse maluco não é brasileiro, não, mano. O nick dele não é brasileiro, não é em português. O cara vai dar a boa nele e em mim. Eu tô pequeno, mano. Juan Alves, a melhor curtida. Dê best like. Querendo atravessar ele, né, mano, mas eu... Alô, Juan. O cara vai dar a boa, o cara tá com visão longe. Ah, deu a boa nele. E, consequentemente, deu a boa em mim, né. Ah, esse maluco deve estar no celular, não é possível. Tô dando esse mole aí. Ele tinha acelerado, né. Ele tinha saído do cara, né, mano. Tomei a boa por causa dele, mano. Eu vim pegar ele aqui. O cara deu a boa nele, mano. Eu vou tentar rasgar o de fora, mano. Eu amo Jesus. Só que ele vai morrer pro cara... Tá uma hora de matar ele, mas o cara vai matar ele... Se eu pegar o farm, eu vou ficar apertado. O mapa vazio é ruim por causa disso. Ele consegue se proteger em cobrinha do próximo. É o que eu perdi a posição. Tô no de baixo agora. Vamos junto, Moisés. Brincava, a brincadeira era bacana. A brincadeira era top. Pô, mano. Esse maluco aqui é um troll, hein, velho. Peguei ele lá em cima. Se eu morrer, morreu. É bom que eu não fico no círculo. Esse maluco tá no celular ou tá fora do Brasil? Porque o nome dele não é em português? Ele deve tá com um delay daqueles, mano. Oh! Toma! Toma, papai! Toma, 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 toma na cabeça. Respeita o gurizinho, papai. Brinca com o Zé Cobrinha. Brinca, neném. Tá bom, Zé Cobrinha? Molha. Quero ver fazer isso aqui. Vou voltar meus velhos tempos, hein. Respeita, hein. Ela veio balançar a cabeça agora depois de morto. Ainda peguei o outro ainda. Pode clipar aí, família. Esse é o meu desejo de gritar o mundo inteiro. E aqui dentro do meu peito, só quero queimar, só quero queimar a boca. Esse é o meu desejo de gritar o mundo inteiro. E aqui dentro do meu peito, só quero queimar, só quero queimar a boca.